Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Pedro Murilo e hoje bera começar nossa... Da onde que eu estou? Oxi Eu tô com uma monta de equipamento Oxi Oxi Meu Deus Onde que eu tô? Vocês lembram que no final do último episódio a gente já tinha... A gente tava numa caverna esperando... Deixa eu enxergar o dia Pros pepino do mar Pros frango Pros alface Irem embora E também a farinha que tava andando Uma farinha com um arco de flecha Então... Do nada eu... Comecei do nada com mais recurso Melhor ainda Nesse lugar estranho Que... É... Eu tô num deserto Que não tem nada Ali tem pedra Ah... Bora pegar a pedra Meu Deus Oxi Bora ui Nadando 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 na superfície Nadando Ah parou! 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 Oh, parou, parou. Isso, parou. Uh! Mamamia! Manináquias? Marquinánias? Oxi. Uou! Que que é aquilo? Meu Deus, aqui só tem pedra. Pedra e pedra, com um montão de cobre que não serve pra nada. Olha mais o calvão. Bora pegar calvão. Calvão. Calvão de cria. Pronto, peguei. Estamos quase terminando de pegar os calvão. Terminei. O que que vamos tentar encontrar? Calvão de cria. Bora ver o que tem pra cá. Nada. Um deserto. Por favor, não tinha... Meu Deus, alface! De novo, cara. De novo? Tem que aparecer na minha frente. Agora eu vou tentar pegar o alface. Vem, alface! Alface explosivo! Oh! Meu Deus, socorro! O alface morreu. Ele... Já já ele ia ser minha janta, mas... Ele morreu mesmo. Eu tenho que fazer uma cama. Eu sento aqui só pra pegar o alface. Tava querendo comer o alface. Acho que era um alface... Acho que o alface tava estragado mesmo. Eu acho que pra ela deve ter recurso, mano. Oxe. Meu Deus! Pegando aqui... Mais um pouquinho de coisa. Tchurururu! 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 Então eu só vou pegar aqui os calvão. Aqui, rapidinho. Vou pausar o vídeo. Finalmente, nosso último calvão. Meu Deus! Pronto, terminei de pegar os calvão. De boa! Bora pra lá! Nadando. Bora, 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 bora! Três, dois, um! A imagem vai tá toda bugada! Vai! Ainda não foi. Tenho que mergulhar! Nadando de... Vai! Nadão! Meu Deus! Acho que eu tenho que vir assim mesmo. Não tô conseguindo nadar, não. Isso! Terminei. Tchururu! 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 Ah, não quero mais pegar calvão de criar, não. Olha ali, ó. Bem ali, ó. Ah, não. Ali, ó. Aquelas coisinhas pretinhas. Quero mais pegar, não, porque eu tenho muito. Vai encher meu inventário inteiro. É, 40, acho que já tá bom. Oxe, o que que é aquilo? Encontrei a melhor coisa do mundo. Ouro. Deixa eu quebrar isso daqui. Tô rico! Oxe. Picareta de pedra. Meu Deus, não tenho encontrado nada. Acho que eu... Acho que piorou. Deixa eu vir pra cá. Naná, naná, naná. Ai! Ainda bem que ele foi só uma cadeira! Ainda bem. Olha o coelhinho. Vou pegar a carne dele. Matou. Pega o coelhinho. Coelhinho. Ixi, coelhinho. Meu Deus. Iê. Hum. Acho que deu o meu errado. Tá bom. Tu. 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 Oh. Tá. Gente, bora aqui comer. Meu Deus, eu só tô com o machado. Bora pegar o machado. Bora pegar o machado. Pegar no machado. Pegando o machado. Pegando o machado. Pegando o machado. É. Eu acho que... Meu Deus, eu comecei tudo de novo. De novo. Meu Deus. Acho que assassino. Meu Deus. Sério. Bugada. Do nada eu spawni em um lugar e depois em outro. Riquinho. Do nada eu vi spawni aqui nesse lugar só com o machado. Pegando mais o machado aqui. Meu Deus. Eu acho que eu tô muito pobre. Que co... Meu Deus. Calma. 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 Meu Deus. Eu acho que eu tô pobre. Se eu morrer mais uma vez eu paro o vídeo. Mais um vídeo de desastre. Mais um vídeo. Tem... Sempre tem vídeo de desastre. Porque se não tiver não é um vídeo. Sempre. Quando eu tô gravando tem que começar desastre. Sempre. Sempre. Sempre tem que ter desastre. Sempre tem que ter des... Tá vendo como sempre tem desastre? Tá bom. Mas acho que eu sou Tarzan. Tarzan aqui. Tarzan lá. Tarzan aqui. Tarzan lá. Oi. Oi. Meu Deus. Tá escorregando. Tô entrando. O que que tem aqui? Meu Deus. Tá tudo escuro. Acho que eu não vou conseguir mais. Vai. Meu Deus. Mais outro face. Mais outro face. Mais eu quero subir. Eu tô com medo. Eu tô com medo, mama. Eu tô com medo. 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 Meu Deus. Tá escurecendo. Agora vai aparecer um montão de alface. Um montão de farinha com água. Que coisa. E um alface que explode. Por quê? Aí aparece aquelas... Aquelas... Aquelas aranhas de dinossauro. E pra piorar o negócio. Vem um montão de... Uma coisa preta. Ah, deve ser... Deve ser um montão... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Continuando. Que vem lá aquele... O feijão lá. O feijãozão. O feijão... O feijão com olho... Com olho violeta. Deve ser... Deve ser o... O que é o nome do coisa? Deve ser batata. Ele é todo compridão. E agora... Meu Deus. Agora tá chegando. Agora os alface que tem roupa. Do nada vai chegar um... Um exército de farinha com arco. E pra piorar o negócio. Vai aparecer um montão de feijão com olho de batata. Grandão. Olha a farinha ali. Ai, meu Deus. Meu Deus. Olha a farinha. Vocês viram a farinha? A farinha tava ali andando. Poxa, ainda bem. Meu Deus. Tá vindo. Ai, meu Deus. Corre, 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 corre. Ai, meu Deus. De novo. Tem que aparecer? Agora tem um montão de coisa me seguindo. Agora... Agora... Agora é a guerra das frutas. Eu sei que isso não vai dar bem. Ah, encontrei uma caverna pra eu se abrigar. Encontrei uma caverna pra eu se abrigar. Vou ir lá na caverna. Bora. Ah, na caverna não. Meu Deus, porque eu tô... Ai, meu Deus. A aranha do tamanho de dinossauro. Deixa eu ver se ela é legal. A aranha de dinossauro, quer ser minha amiga? Ah, que fofinha. Socorro. 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 Você não tem veneno não, né? Bicha réa. Sai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Que coisa, velho. Eu espalhei num lugar todo ricão e do nada eu morri pelo cacto e depois apareceu um montão de farinha, feijão com o olho de batata e uma aranha do tamanho de dinossauro pra piorar o negócio, né? Que coisa ali, aranha de dinossauro bem ali no cantinho. Que coisa, velho. Sempre e todo mundo tem que dar distância, mas eu prometo que no quarto episódio vamos estar forte e firme. Tchau, tchau.